Olá princesas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem onde o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você com conversas incríveis sobre autoestima, amor próprio, identidade e claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda e como toda segunda-feira a gente veio trazer uma mensagem para que você se sinta ainda mais corajosa, audaciosa e o tema de hoje é não tenha medo, princesa, persista esperamos muito que vocês gostem não esquece já no início do vídeo de deixar o seu like para o YouTube entregar essa mensagem e já compartilha com aquela amiga que precisa ser fortalecida no início da semana e sem mais delongas, bora lá para o vídeo Bom, princesas, sempre me trazendo como exemplo aqui para vocês em alguns vídeos, acredito que eu já comentei o quanto eu era e ainda continuo sendo, mas estou trabalhando uma pessoa perfeccionista aquela pessoa minuciosa que não pode passar uma vírgula que o trabalho tem que estar perfeito para começar, para fazer, para dar o primeiro passo para agir, para ir atrás dos meus sonhos tudo eu precisava que estivesse metrificado meticulado Esse perfeccionismo, na verdade, estava muito atrelado à insegurança e o medo de errar a insegurança e o medo de falhar de fracassar Muitas das vezes essa palavra fracasso, erro, decepção acabam ferindo o nosso coração e a gente olha com uma perspectiva muito negativa sobre essas experiências mais dolorosas que a gente tem na vida quando uma meta não é alcançada, quando alguém nos decepciona, quando uma porta não se abre a gente tende a olhar para essa dor como se tudo tivesse acabado, como se não tivesse uma perseverança uma coisa ou uma outra forma de enxergar mas o que foi muito benéfico para mim nessa jornada empreendedora foi que eu errei muito e continuo errando e no início foi muito difícil lidar com isso porque eu acreditava que tudo que eu fizesse ali no início meticulado, fazendo planejamento, a estratégia iria dar certo eu me cobrava muito e eu não poderia decepcionar as pessoas ao meu redor eu não poderia magoar mas isso acabava tirando a espontaneidade é como se a gente colocasse uma armadura na nossa frente para que ninguém pudesse enxergar as nossas falhas os nossos erros e sabe princesa, essa semana veio de encontro eu estava vendo uma série no Netflix sobre treinadores os treinadores que tinham mais resultados que conseguiam alcances extraordinários e vendo documentário de cada um todos tinham um ponto em comum todos sabiam que iriam fracassar todos sabiam que iriam errar mas a diferença era que eles olhavam aquele erro eles olhavam aquele fracasso como uma oportunidade eles olhavam o fracasso como uma forma de aprender o que não fazer, o que fazer e formas para lidar ainda melhor e ajudar outras pessoas a passar por aquilo também são nos momentos de dúvida são nos momentos que a gente não vê perspectiva que a gente pode mais aprender porém o medo de errar, o medo da falha, o medo que algo aconteça faz com que a gente queira sair rapidamente desse processo faz com que a gente não queira viver os nossos sonhos faz com que a gente não queira ousar dar o próximo passo elevar o nível criar outras amizades começar um novo relacionamento começar um novo emprego começar o próprio negócio as pessoas acabam se perdendo e buscando o caminho mais fácil o caminho mais cômodo o caminho mais estável que muitas das vezes é o caminho que está se desviando do seu chamado do seu propósito daquilo que você genuinamente é bom e é feliz fazendo existe uma história na bíblia que eu gosto bastante e essa semana eu fiquei refletindo e debruçando sobre ela e a história do mensageiro Jonas Jonas como praticamente todos os personagens da bíblia não são perfeitos e Deus faz questão de mostrar os erros as decepções medos as ansiedades porque ele sabia que todas nós passaríamos por esse vale por essas situações Jonas tem um chamado Jonas tem um propósito assim como eu assim como você tem só que o medo a confusão a ansiedade faz com que ele fuja da direção em que ele foi chamado ele foi para o caminho mais cômodo mais fácil foi para o caminho da fuga e ele acaba aí pegando um barco para sair da direção da onde estava o caminho dele nesse barco existem outros pescadores e chega um dado momento e começa uma tempestade terrível ninguém consegue entender nada os pescadores desorientados eles estavam tomados de medo porém nesse momento de tempestade de turbulência Jonas estava dormindo e não era qualquer sono estava escrito que Jonas dormia profundamente como que numa tempestade terrível onde todos estavam amedrontados Jonas dormia profundamente sem desespero sem medo algum Jonas sabia que alguém estava cuidando dele por mais que naquele primeiro instante a confusão o medo tenha o afastado dos seus sonhos o afastado de uma porta aberta de uma viagem qualquer que seja o seu sonho qualquer que seja a sua vontade ou aquilo que está no seu coração naquele barco naquela tempestade lembrou de que alguém estava com ele e que independente do tamanho da tempestade ele poderia dormir ele poderia descansar porque ele sabia que havia um Deus que cuidava dele assim como tem um Deus que cuida de todas nós em todos os nossos caminhos todos os nossos sonhos em todos os nossos desejos o caos o medo do fracasso nos paralisa e faz com que a gente depare muitas das vezes a ser como um Jonas que foge que não quer passar que não quer passar por aquela situação de incômodo de sair da zona do conforto de buscarmos pessoas lugares que nos edifiquem de falar um não quando necessário tudo isso amedronta tudo isso traz medo mas por mais que Jonas estivesse num barco que não era pra ele estar ele tinha a plena consciência que apesar dos seus erros que apesar do medo que o fez sair dos caminhos alguém estava cuidando dele e diferentemente daqueles pescadores que não tinham a ciência de que havia um Deus um pai que cuidava eles ficaram desesperados não sabendo o que fazer num dado momento da história que Jonas se arrepende é claro do que fez pede perdão e de repente ele volta pro caminho da onde ele não deveria ter saído quando o coração arrependido fala mais alto que por mais que seja mais difícil por mais que tenha pedras por mais que seja tortuoso por mais que seja desconfortável por mais que dê aquele friozinho na barriga como ele estava e Deus precisou tirar ele daquele barco daquelas companhias pra que ele pudesse voltar ao caminho que ele deveria estar o que faz a gente também refletir princesa o ambiente que a gente está as pessoas que estão ao nosso derredor podem também influenciar impactar na forma como a gente enxerga as coisas então se você está do lado de pessoas muito pessimistas que só reclamam já disse pra vocês não há problema nenhum e se afastar se conectar a pessoas a mensagens a ambientes que possam fortalecer a área que você mais precisa ser ativada e tirar arrancar esse medo do fracasso arrancar esse medo essa angústia e é uma construção que eu venho trabalhando comigo também olhar os meus fracassos e os meus erros de uma outra perspectiva sem medo de dar um próximo passo porque eu posso descansar que tem alguém que cuida de todos os meus passos a tempestade pode estar grande mas eu dormirei profundamente existe um versículo princesa quando eu leio me traz ainda mais coragem está em Isaías capítulo 40 os versículos 29 e 31 e diz assim mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam aquelas que assim como Jonas teve um coração arrependido quando falhou e voltou para o caminho e quando eu leio eu gosto de me imaginar mesmo como uma águia uma águia que voa alto que sabe que pode errar que pode falhar pode dar um frio no coração ao dar o próximo passo mas sabendo que eu descanso naquele que é meu pai naquele que me criou nós juntas voaremos como águias não nos cansaremos e seremos renovadas dia após dia com o espírito de coragem com o espírito de ousadia até porque princesa o tempo a vida passa tão rápido porque não perdoar agora porque não amar agora porque não fazer agora quando você vê os seus objetivos alcançados seus sonhos aquilo que você sempre desejou você vai olhar para trás e falar uau aqui estou eu passei pelos percalços passei pelos desafios mas eu não deixei que o medo me vencesse que eu esperei plantei e voei como uma águia pronta para voar mais e mais esperamos muito que vocês tenham gostado dessa mensagem deixe o seu like para o youtube entregar para mais princesas compartilha com uma amiga se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e deixe aqui nos comentários sugestões de temas de vídeos que vocês querem ver por aqui que vai ser um prazer a gente ter essa conversa de amigas e lembre-se sempre você é incrível você é amada você é muito especial um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau Obrigado.